Quando olho da janela Eu não sei qual o motivo E juro que não sei dizer Só sei que meu amor partiu E hoje vivo a sofrer Não, eu juro que não entendi Sozinho me deixou aqui Vivendo nesta solidão Mal, perfei de tudo, não esqueci Você está dentro de mim Faz parte do meu coração Eu não sei qual o motivo E juro que não sei dizer Só sei que meu amor partiu E hoje vivo a sofrer Não, eu juro que não entendi Sozinho me deixou aqui Vivendo nesta solidão Não, não, entende tudo, não esqueci Você está dentro de mim Faz parte do meu coração Não, não, eu juro que não entendi Sozinho me deixou aqui Sozinho me deixou aqui Vivendo nesta solidão Não, 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 eu juro que não entendi Não, não, eu juro que não entendi Então, eu juro que não entendi Você está dentro de mim